Oi gente, tudo bem? Esse shampoo é o shampoo SOS Bomba de Vitaminas, tá? Da Salonline Eu fui bastante resistente, tá? Digamos assim, pra testar algum produto da Salonline Principalmente porque eu sempre que eu assistia uma resenha Eu ia nos comentários e eu via que as pessoas falavam Ah, a Salonline corrompeu, as blogueiras Todo mundo fala bem desses produtos Mas os produtos não funcionam Aí o que eu pensei? Gente, eu não vou pela opinião dos outros Vou testar pra me ter certeza Aí eu fui, comprei só o shampoo Porque eu queria ver se eu ia gostar Pra poder comprar os outros produtos depois E não foi diferente, eu gostei muito, tá? Ele diz que é comprovado em 15 dias você vê crescimento Vê mesmo Eu recomendo esse shampoo porque ele realmente Dá uma acelerada no crescimento Ele não acelera igual cresce pelo Mas eu achei ele até melhor do que esse cresce cabelo aqui da Fora Evelisse Eu acho que ele cresceu mais do que esse daqui Da Fora Evelisse Pra quem não sabe, esse kit aqui foi inspirado na Cresce Pelo também, tá? A Cresce Pelo é uma marca importada da Boé Mas que também é muito boa E até hoje foi o melhor shampoo de crescimento que eu já usei E o segundo melhor shampoo de crescimento é esse baratinho da Salomine Olha só Tomou o segundo lugar no ranking porque realmente ele acelera Ele é sem sal, é pra ser usado com frequência Ele não resseca o cabelo, tá? Ele deixa o cabelo muito sedosinho Esse shampoo é um dos shampoos base que eu tenho usado também Toda vez que eu lavo o cabelo Ele tem o whey protein Tem a vitamina A O óleo de rícino O depantenol E a biotina Então, gente Ele tem esses componentes que são todos relacionados a crescimento E brilho e sedosidade O cabelo, vocês podem ver Que realmente tá com um brilho maravilhoso, sabe? Uma sedosidade muito legal Um balanço soltinho O vento bate e já tá levantando Realmente esse shampoo me surpreendeu E eu recomendo pra vocês Ó, na minha cidade Ele custou R$14,99 Mas aí varia os preços, tá? Tem cidade que é R$7,00, R$8,00 Infelizmente tem lugar que é muito mais barato do que aqui Mas sendo R$7,00 ou sendo R$14,00 O importante é que é Cinco vezes mais barato do que o Cresce Pelo Um produto que eu também Vou indicar pra vocês Que eu tô gostando É esse aqui que também é um baratinho Mas também é aquele baratinho Que dá resultado, gente Esse daqui tem o componente Alho, né? Mas foi... Eles deram uma renovada E o cheirinho dos produtos Não tão mais aquele cheiro forte De alho que tinha antes Já existe uma fragrância gostosinha Então o cheirinho dos produtos Não tem mais aquele cheiro insuportável De alho, tá? Investiram nisso E por isso eu tenho usado de novo Porque eu gostava do resultado dele Na minha adolescência Mas o cheiro de alho era insuportável Agora não tá mais com esse cheiro Tá com o cheirinho até tranquilo Ó, tem um cheirinho mais gostoso Tem uma fragrânciazinha aí Esse condicionador foi R$12,95 Essa máscara eu não lembro Porque essa máscara eu recebi E esse condicionador Eu fui comprar o shampoo Pra usar com a máscara E só... E comprei foi o condicionador Porque infelizmente As embalagens são iguais Eu achei que tava levando o shampoo E era condicionador Então fica a dica Presta atenção Porque senão você também pode comprar errado Quando você for repor Esse é um produto que eu repus Depois de ter recebido da empresa Porque eles reformularam E ficou aceitável o cheiro, sabe? Eu gostei Tenho usado também Fico por aqui Peço que você não vá embora Sem se inscrever no canal, tá bom? Pra fazer parte dessa família Pra conferir resenha de produto nova Pra conferir resenha de produto baratinho Vlog muito mais aqui no canal Se inscreve no canal pra isso Ativa o sininho Clica nesse sino aí Pra você receber o seu celular Uma mensagem Assim que eu postar o vídeo novo, tá? Deixa aqui no comentário Quais desses shampoos você usou E eu quero muito saber Quem já testou Salon Line E que gostou, tá? Me diga aí quem gostou De ter testado Salon Line Quem se surpreendeu assim como eu Deixa o joinha no vídeo Tchau, tchau Até a próxima